Recuperar a bola do time do Sangradouro, lançamento na frente da direção do Paulinho. É o Paulinho, o Lucas. O Paulinho segura essa bola. O Lucas ia levando a melhor, mas o Paulinho conseguiu recuperar a bola no Reginaldo! Gol! Do Sangradouro! Reginaldo, camisa 9! 1 a 0 é o placar! Voltou atrás no Valsir. Valsir tentou fazer o tribo e recupera a Luizinha. Contra-ataque, bola no Paulinho. É o Paulinho, o Lucas. Melhor para o Lucas, não. O Paulinho recupera. E vem o Reginaldo livre do outro lado. O Paulinho fez o cruzamento. Passou pelo Tocão, o Reginaldo. Perigoso é o lance. Enrolou essa bola. Luizinho fez o corte para dentro. Será que sai mais um... Gol! Do Sangradouro! Golaço! Golaço, golaço! Luizinho, camisa 10! O Chapolin fez essa bola no Popó. Vem o Popó, segurou. Chutou no gol, Rafael! O Chapolin sobrou. Mais uma vez, olha o gol! Gol! Do Juventude! Chapolin! E vem bola na hora do time do Sangradouro. É perigoso o time do Juventude. Cabeçada! Gol! Do Juventude! É, Everton! É a mão do treinador! Até botou essa bola na frente e fez o domínio. De peito, Popó! Vem o Popó, será que sai? Gol! Do Juventude! Popó! Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Pedindo. Pedindo para a torcida falar mais. Popó! Juventude 3! Sangradouro 2! Luizinho! Deu passe para dentro na direção do Everton. Sando aqui sai mais um. Rolou! Chagas fez o drible e bateu! Gol! Laço! Chagas! O Neymar da Santa Margarida! Classificando o Juventude do Campo Novo! Leonel! Lançamento de cabeça! Gol do Fortaleza! Gol! Lançamento de cabeça! Gol! Gol! Adriano! Adriano Imperador subiu! Gol! Sem marcação! Uma cabeçada segura! Especialidade na bola! Aéreo Adriano! Abre o placar no Gigantão da Boa Vida! 1x0 é o placar do jogo!